para lhe mostrar desta caravana nos passos de Jesus. É a alegria dos irmãos, ó. Pessoas de vários lugares do mundo festejando aqui. Aqui é uma beleza. Jope, uma cidade muito indica, já se ouviu falar. Caravana nos passos de Jesus, agora em Jope. Vem conosco nas próximas. Cansado, a estrada é longa e eu tô cansado. Às vezes cansado. Nas próximas. Ornele era um setorial romano, comandante de uma setoria Que compreendia muitos soldados romanos E Pedro, apesar de estar exercitando o seu ministério Pedro tinha no seu coração uma certa rejeição, claro Pelos romanos, pelos religiosos da época De onde veio a trama e a transcrição de Jesus Cristo E agora Deus vai mandar Pedro à casa de Ornele E Pedro tinha que ser preparado para isso E a palavra vai dizer aqui no pódromo do Leopoldo Como os irmãos podem ver depois, em Atos 10 A palavra dizendo que Pedro estava aqui nessa casa Muitas famílias recebiam os discípulos de Jesus Cristo E a palavra diz que Pedro estava com muita fome Estava aguardando a hora de comer E nessa hora Deus manda uma toalha com animais e aves Que aos olhos dos judeus era considerado imundo E Deus manda e diz, mata e come Pedro Deus estava preparando Pedro, Jesus estava preparando ele para ir à casa de Cornélio Porque aos olhos de Pedro, Cornélio era completamente imundo Por não fazer parte da nação dos judeus, de Israel E por ter crucificado Jesus E aí Pedro diz, não sei, eu não posso Não posso, eu sou judeu, nunca comi nada imundo E Deus diz, Pedro o homem não amaldiçoou Que Deus abençoa Aquilo que Deus santifica o homem não torna impuro, Pedro E diz a ele que vem dois homens atrás dele E Pedro vem aqui receber os dois homens que vieram a mandar de Cornélio E vai até a casa de Cornélio E chegando na casa de Cornélio dá pra gente imaginar como estava o coração de Pedro Coração duro, vendo aquele povo batendo de frente com o inimigo E agora Cornélio diz pra ele Pedro, tu andaste com ele Nos fala de Jesus E Pedro começa a falar de Jesus E aqui em Atos 10, 44 A palavra vai dizer assim E Pedro, ainda falando as palavras sobre Jesus O Espírito Santo desceu sobre todos Olha que era todos Do servo ao mais alto que estava lá Desceu sobre todos E eles, Pedro e os demais, os ouvia Falar em línguas Já sendo batizado no Espírito Santo E eles magnificavam a Deus E os fiéis que estavam com Pedro Os discípulos que acompanhavam Pedro Que eram da circunzição Da tradição judaica Todos, quando tinham vindo com Pedro Maravilharam-se E que o dom do Espírito Santo Se derramasse sobre aqueles homens Aqueles gentios Amém Porque os ouviam falar em línguas E magnificar a Deus Respondeu então Pedro Pode alguém porventura Recusar a água Para que sejam batizados estes Que já receberam o batismo No Espírito Santo Quer dizer, Jesus Além de mandar ele Num lugar que Se perguntasse a Pedro Pedro dizia Não, Deus nunca fará isso Batizar um romano Nunca Mas ele batizou no Espírito Santo E eles saíram de lá E Pedro não ficou só essa hora Pedro ficou dias na casa de Cornélio Porque Cornélio Isso não vai embora não Fica com a gente aqui Fale mais de Jesus Então o que isso quer dizer, irmãos É que todos aqueles Que têm sede Da palavra Têm sede e conhecimento de Deus Deus os enche Enche do Espírito Santo E eu quero aqui fazer uma reflexão Nós estamos entre crentes Muitas vezes na nossa igreja Vem alguém do mundo Alguém que teve uma vida E a gente olha assim E diz Nossa, essa pessoa era muito pecadora Era isso, era aquilo, aquilo E há às vezes um certo repúdio Porque a pessoa era um traficante Porque a pessoa era isso Porque a pessoa era um devasso Mas a palavra está dizendo Que aquele que procura a Deus Já é santificado Glória a Deus Porque ninguém procura o santo Para não ser santificado E quando Jesus disse Pedro, o homem não torna imundo O que eu santifico Ele está dizendo Todo aquele que vem a mim Eu não rejeitarei João 6, 39 Então nós temos como crente Receber de braços abertos Abraçar, amar, orar Dar o nosso ombro amigo A todos quantos vêm Porque é nosso irmão A partir daquele instante Pedro não disse mais Cornélio Pedro disse Irmão Cornélio Irmão Cornélio Glória a Deus A Bíblia não narra tudo Porque o evangelista João Diz que a Bíblia Não pode narrar tudo Mas você imagine Quantas vezes Pedro voltou na casa de Cornélio Todas as vezes Que ele vinha aqui Ele ia na casa de Cornélio Não era mais só a casa De Simão Cortidou Então nosso Deus É Deus que abre portas Através do seu imenso amor Como abriu para nós Estarmos aqui Por isso que eu estou dizendo Em nome de Jesus Cristo Que nenhum de nós Vai voltar mais como estávamos Glória a Deus Nós vamos voltar transformados E aqui é um lugar de confronto Jesus confrontou Pedro E Jeová confrontou Jonas Mandou Jonas ir para Nínive Pregar para os sírios Que eram inimigos de Israel E ele falou não Pegou o navio para Tassis Deus fez com que o pessoal Do navio jogasse ele fora O grande peixe O engolisse E despejasse ele na praia Deus estava dizendo assim Quando eu dou uma ordem Jonas Tu vai cumprir Vai cumprir que você Queira o que não queira Porque quem manda sou eu O que Deus diz É quem manda sou eu Sou soberano Aquilo que eu designei Para a sua vida Tu vai passar Por isso aí Acabou-se Sabe por quê? Quem é o homem Para dizer não para Deus Então Jonas voltou E Jonas teve uma lição Tremenda Sabe por quê? Porque quando ele voltou E pregou o evangelho Porque Jonas achava Que ele ia salvar os sírios Não era Deus Quando ele pregou o evangelho Até os animais jejuaram Até os animais jejuaram E a cidade inteira Se converteu a Deus E Jonas achou ruim Deus ainda pegou ele na boboeira Botou lá a boboeira Fazia sombra para ele Depois matou ela Para dizer ele assim Está vendo aí Jonas Você se preocupou Com essa boboeira que morreu Que é apenas uma árvore Imagine eu Ver meus filhos morrer Jonas Então aqueles que querem vida Deus diz Eu tenho vida para dar Como nós estamos aqui Nós queremos vida Não só aqui É como Jesus disse Nessa vida 100 vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação Quem pode dar glória a Deus Nós queremos orar Pedindo que a transformação Que foi feita no coração De Jonas A transformação Que foi feita no coração De Pedro Seja feita em nossos corações Deus que os nossos corações Estejam abertos Para receber tudo Que o Senhor santifica Deus Senhor tu é que sabes O Senhor sabe todas as coisas Tu és o Deus Que ressuscita É exército De vale de ossos secos E nós queremos Deus Pedir nesse instante Por todos os amados Irmãos e irmãs Que estão conosco Nessa caravana Deus queremos orar Por todos que deram Seus nomes E nós trouxemos com carinho Em nossos cadernos de oração Para que o Senhor Atenda as petições Que o Senhor ouça A voz de Salomão Dizendo abençoa Deus atende A todos que pisarem Nessa terra Nós estamos na terra santa A terra que foi santificada Pelos pés de Jesus E vamos estar na cidade santa Escolhida por Jesus Para o seu governo milenário Abençoa todos nós Os nossos guias Em nome de Jesus Cristo A igreja diz amém Amém Glória a Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu sou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu sou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu sou Jesus 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 Música 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 O fardo está pesado A estrada é longa Eu tô cansado A cruz A cruz que eu carrego Maltrata demais Maltrata demais Espinçar em os meus pés Às vezes penso até em desistir Música O vento sobra O barco treme O medo e a escuridão Some A minhas esperanças De vencer a luta Mas a palavra do Senhor Garantem que eu sou mais que vencedor Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São como os matos de Sião E não se abalam Mas permanecem para sempre Eu creio nessa profecia A tontura forte Bom, amados irmãos Nós estamos aqui Em Cesareia Marítima Eu quero dar uma explicação Para os irmãos Que as Cesareias Elas foram construídas Em homenagem ao Imperador César Herodes era um idomeu Não fazia parte da nação judaica E foi escolhido Porque ele era um Vou usar uma expressão Bem conhecida Ele era um bajulador Um adulador de Roma Porque ele sabia Que era a única maneira De ele ser privilegiado E ele por apoiar Marco Antônio Marco Antônio Quando imperador Colocou ele como um governador O rei Herodes Na verdade nunca foi rei Sempre foi governador Ele foi uma espécie de Digamos Fantoche De Roma Em Israel E ele era muito cruel Mas ele para satisfazer Os imperadores Ele construiu várias cidades Como no passado Construíram cidades Chamadas Alexandria Em homenagem ao grande Alexandre Alexandre o grande Essa cesareia Essa cesareia Essa cesareia Foi construída Em homenagem a César Né? Essa cesareia marítima E a cesareia de Filipe Foi construída Em homenagem A César Era Herodes Dando uma satisfação Se por um lado Herodes Agradava Aos imperadores Ele precisava Agradar também Aos judeus Que o judeu Sempre foi determinado Em defender a sua fé E para isso Ele passou Muitos anos Mais de 40 anos Construindo Templo Derrubado Pelo Os babilônicos Pelo reino Nabucodonosor Então Dessa forma Ele agradava os judeus E construindo Grandes monumentos Como esse aqui E dando o nome De César Cesareia marítima Cesareia de Filipe E ou das construções Mais Ele agradava A César Isso é história Isso é história De um homem Que foi Bajulador Do exército De Roma Do imperador E de uma certa forma Quis agradar O povo judeu E que Deus Tirou a vida dele Comido por bichos Ele foi um grande inimigo Do povo de Deus É esse o recado Tu vives triste e amargurado Andando sozinho As duras pedras da estrada Cruzam teu caminho Teus pés já se encontram feridos De tantos espinhos E não encontro um ombro amigo Pra você chorar Tu vives pelas madrugadas Sofrendo calado Sei que não sabe quantas vezes A nossa guia chamava-se Mônica E ela disse, olha Não há previsão nenhuma de chuva pra hoje E nós viemos aqui Sem previsão de chuva, um sol Como está hoje E quando nós chegamos aqui E quando nós chegamos aqui A missionária aparecida começou a dar uma palavra E Deus mandou o chuva e mandou com força Então a nossa guia até ela Que não é uma guia cristã Ela não é messiânica E ela caiu aqui na graça E vários irmãos foram batizados do Espírito Santo Neste lugar Foi tremendo aqui o que aconteceu Né Esse sinal que vocês estão vendo aí É uma marca Quando o moço de Elias Foi olhar depois da temporada de seca Profetizado pelo profeta Elias Quando ele disse a Cabe Que não choveria, não cairia Nem chuva, nem ovário sobre Israel E Deus honrou a palavra dele Porque ele disse Debaixo da minha palavra Isso eu quero dizer pra vocês Que Deus honra a palavra do crente Quando o crente diz Vai acontecer isso Deus vai honrar E o profeta disse Que não ia chover Nem ter nem ovário Ele realmente não teve Mas quando o profeta Mandou o moço dele olhar Ele disse Eu vejo uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Aleluia E ele manda avisar a Cabe Faça carreira que vai cair água E é forte E ele viu o que? Uma nuvem Da tamanho Do tamanho da mão de um homem Aleluia Isso quer dizer que pra nós Crentes acreditarmos Abaixa nos mostrar um caroço de mostarda A gente já tá acreditando Então Eu quero ler na Bíblia Aqui apenas uma passagem bíblica Eu quero dizer Que estou muito feliz Com Nossa amada irmã Israel Estava até comentando Com a Aninha De como Tem sido Rica As explicações dele Maravilhoso Especialmente Ele que Tende muita história E isso nos ajuda muito A compreendermos melhor a palavra Quem estuda a palavra Fica feliz com isso Eu quero fazer aqui uma leitura irmãos Os irmãos conhecem a história do profeta Elias Nós estamos entre crentes Muitos aqui alunos da escola bíblica dominical Né O microfone tá ligado Tá Isabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhes Assim me faça os deuses e outro tanto Se de certa manhã a estas horas Não pusei a tua vida como um deles O que vendo ele se levantou E para escapar com vida se foi E veio a Beceba que é de Judá E deixou ali o seu moço Bom Só até aqui para a gente entender o seguinte Nesse lugar aqui Elias foi usado para derrotar 850 profetas Aleluia Os irmãos conhecem a história Elias pegou o altar dele lá fora Foi estranho porque naquela hora os profetas de Baal Viu Elias jogar água onde deveria cair fogo E eles como é que pode estar molhando Né É por isso que eu digo que a vida do crente Às vezes é bela assim Você vê um crente calado Mas dentro o altar tá pegando fogo né Aleluia Tá cheio de espírito Glória a Deus Glória a Deus Porque o nosso altar tem que tá limpo mesmo Tem que tá purificado É E os profetas de Baal e de Azera Fizeram barulho E Elias disse grite pode ser que ele esteja dormindo Ele tava dizendo Meu Deus não dorme não Mas o seu dorme Ele tá aí e chama ele pra ver se E houve toda aquela movimentação Quando Elias invocou a Deus O fogo que desceu do céu foi tão forte que lambiu Não sumiu tudo que estava oferecendo Isso vem nos dizer que Deus recebe tudo aquilo que nós oferecemos Aleluia Muitos de nós aqui estamos aqui com sacrifício Né Sacrifício financeiro Sacrifício de tempo Sacrifício porque deixamos coisas paradas em nossas vidas lá no Brasil Pra estarmos aqui E Deus tá recebendo esse sacrifício Deus vai honrar esse sacrifício Assim como Deus honrou Elias Deus vai nos honrar Então aquilo que pra você é apenas o tamanho da mão do homem Deus vai se transformar num grande milagre É uma extraordinária Mas eu quero aqui falar que Elias Quando recebeu a ameaça de Jezabel Elias fugiu Como é que pode? Deus derrotou esses profetas tudo Consumiu o holocausto E o profeta foge Isso fala de cada um de nós aqui Porque às vezes Mesmo cheios de Deus Mesmo vendo o poder de Deus nas nossas vidas Às vezes a gente recua Às vezes a gente vence um monte de problemas Surge um probleminha deste tamanho, gente Foi o que aconteceu com Elias Elias tinha derrotado os profetas Que se sentavam à mesa de Jezabel E agora tinha medo que ele Que ela mandasse matar ele Como ele matou os profetas de Baal e de Azená E Elias vai pra debaixo do pé de zimbo E aí o que é que Deus faz? Veja-se agora debaixo do pé de zimbo O que é isso? Cansaço Cansaço na caminhada da vida Tem hora que você quer parar Tem hora que você quer encostar Tem hora que você quer parar de crer Elias parou de crer Ele ficou ali debaixo daquele pé de zimbo Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Deus mandou um anjo Com pão e brasas Vem quentinho Com peixe, com carne Alimentou o profeta E mandou um recado pra ele Levanta e caminha Porque grande é a tua caminhada O profeta enche o bucho e volta a dormir Não tem aquela hora que você Recebe uma injeção de ânimo Vai num culto e chega e diz Palavra! Mas no outro dia Aí Deus levanta de novo Virei, caminha E dessa vez a segunda palavra foi tão forte Que ele caminhou quarenta dias em quarenta dois Mas mesmo assim ele foi parar na caverna E na caverna Deus veio com poder O vento era tão forte Que diz que arrebentava a penha A penha era as pedras dos montes Que eram arrancados pedaços com o vento Veio o terremoto, veio o fogo E de repente veio uma brisa suave Uma brisa suave como Deus fala conosco na brisa suave Aleluia Quantas vezes estamos machucados, feridos E Deus mostra o seu poder Mas ele sabe que a gente não vai suportar um grito Aleluia Porque a palavra de Deus diz que quando Deus fala A terra se derrete Aleluia A terra se derrete, meus irmãos Aí Deus vem e diz para ele O que está se fazendo ali Aleluia Deus está dizendo para você ali A caverna é o lugar de grande Aleluia Tu viu meu poder aí Esse poder está à tua disposição Vem para fora, Elias Sai para fora Deus fez com Elias O que fez com Abraão no capítulo 15 De Gênesis Quando Abraão duvidava do seu milagre de ser pai E Deus disse, sai da tenda Vem para fora, olha para cima Aleluia Ele olha para cima e Deus diz Abraão, meu amigo Não foi o homem que te prometeu não Quem te prometeu fui eu Aleluia Você está preso na tenda Que tu levantaste Agora vem para a tenda que eu ergui sobre o universo E quantas estrelas se pode contar Deus estava dizendo assim Grande assim será a tua descendência Aleluia E hoje aqui neste lugar Onde houve a vitória Que havia sobre os profetas Eu creio Aleluia 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 Nós estamos diante do Vale do Armagedon Aleluia O apocalipse não é derrota O apocalipse é vitória É Sobre todos Atlântico Aleluia 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 se fez ressuscitado para Deus ressuscitado oh glória igreja do Senhor vamos cantar do tamanho da mão de um homem mas esse é o sinal que a tua chuva apareceu eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer faz chover faz chover abre as portas dos céus e faz chover faz chover abre as portas do céu eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer eu vejo eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do tamanho da mão de um homem mas esse é o sinal aleluia aleluia e faz chover no Senhor cuja esperança está em Deus Deus a bíblia diz que será como a árvore plantada plantada junto às águas e ainda ainda que venha o calor a sequidão a consuma com fervor suas folhas suas folhas permanecem verdes e os seus frutos não param de nascer depositarei minha confiança em ti sei que em tudo sei que em tudo tem cuidado de mim como uma árvore que necessita de vida no interior eu necessito tua vida em mim Senhor e quando as circunstâncias se levantarem ao meu redor o vento forte soprar pra mim derrubar buscarei força sempre nunca estarei nunca estarei só confiarei esperarei sara-me e sara-arei confiarei esperarei sara-me e sara-arei e sara-arei e sara-arei eu confio em ti sara-me sara-me e sara-arei aleluia que não confiarei sem e sara-arei sara-me e sara-arei sara-me sara-arei sara-arei Obrigada, Senhor. Pela tua presença, Jesus. E tu és incrível, Senhor. Aleluia. Olha o vale do Amazadão, onde a igreja vai voltar com Cristo. Muitos frutos pra o Senhor. Eu quero dar muitos frutos pra o Senhor. Continue conosco. Hoje nós estamos no primeiro dia, mas temos muito ainda pra lhe mostrar desta caravana. Nos passos de Jesus. Olha a alegria dos irmãos Alves. Pessoas de vários lugares do mundo, festejando aqui a presença do Senhor.